Eita, que showzaço, né gente? Olha só, quem não foi só a dupla de Camargo e Luciano, foi destaque no sábado não, viu? A norte-riograndense Melissa Farias, que é cantora, foi a grande revelação. Gente, ela simplesmente deu um show e cantou com a dupla sertaneja, mostrou que o nosso estado tem grandes talentos. Vamos dar uma olhadinha nas imagens? Olha só, gente. Eu morava aqui. Morava em Florânia, agora tô morando aqui, faz um ano. Morava em Florânia, agora tô morando aqui, faz um ano. Tem que ser muito mais que prazer, tem que ser canto de vida. Eita, gente, ela tá aqui, né? Claro que a gente ia trazer a Melissa pra contar aí pessoalmente como é que foi. Primeiro, prazer tê-la aqui. Ela foi acompanhada pelo mestre, Melissa que já tá morando em Natal, é de Florânia. E a gente viu essas imagens e que emoção, hein Melissa? Como é que você fez pra ser notada? Vocês já tinham entrado em contato com a produção ou foi tudo ali naquele momento? Foi tudo Deus. Foi tudo Deus. Meu Deus, como foi? Eu até falei num programa que eu tava agora que... Aonde é que a nossa fé nos leva, né? É. Muito longe. Eu fui com a determinação de cantar com eles. Foi na minha cabeça, eu vou cantar com o Zé de Camargo e o Luciano. Porque muitas pessoas falaram que ia ser difícil. Ia ser difícil que eu não tenha contato com a produção mesmo. Difícil a gente saber que é, é. Mas é possível. Mas é possível, nada pra Deus. Exatamente, nada pra Deus é impossível. Aí como foi? Você tentava falar com ele, como é que foi essa... Porque você tava bem ali na grade, né? Você já se colocou ali num local de chapéu e você ficava falando, você chegou, chamou a atenção de algum produtor. Como é que foi que houve essa conexão? Eu não ia ficar ali na frente, eu ia ficar atrás. Aí uma amiga que foi comigo, a Jonadá, que fez... Melissa, vamos ficar na frente. Tem que ficar ali. Na frente mesmo. Aí cheguei na frente, tinha um pessoal que já tinha ido nos meus shows no barzinho. Marta, que me ajudou bastante a ficar bem coladinha na grade. Aí fui com chapéu, né? Muito bem, já chama mais atenção. É a minha característica, eu amo sertanejo e eu canto sertanejo. Então eu já passo com chapéu pra dar... Aí ele até falou, vendo um vídeo, que a minha perguntou sobre mim. Aí ele falou, ela tava bem diferente, eu fiquei olhando pra ela com chapéu e tal. Aí na hora que ele começou a cantar, eu botei no meu celular, posso cantar com você? Ah, foi pelo celular. Aí eles olhavam assim, aí depois olhavam pro público. Não, ficou normal, isso não vai dar certo, ô meu Deus do céu. Ô meu Deus, não tá dando certo o meu plano. Aí teve uma hora que ele sentou e começou a cantar, é o amor. Sim. Aí ele olhou pra mim e fez, essa é pra você que tá de chapéu preto. Aí eu comecei a rezar o Pai Nosso, né? Sim, seja feita a tua vontade. Meu Deus. Aí o cara começou a olhar pra mim, ficou olhando pra mim, fixamento assim. Aí eu disse, é agora. Aí era eu e Marta, minha amiga. Deixa eu cantar, deixa eu cantar. Aí ele fez, você sabe essa? Eu sei. Eu sou fã. Clássico? Sei. Aí ele foi e me entregou. Só que ele não esperava que eu cantasse, né? É, é. No máximo ele falava assim, ah, é fã da dupla, né? Não é uma cantora, porque gente, ela é uma cantora, né? Cantou lindamente, inclusive, eu acho que ele ficou ali, boca aberta. Ele sentou assim, fez, agora eu vou assistir. Teve gente que cantou melhor do que ele. Eu ouvi, só tô passando aqui o recado. Eles dois são umas lendas, né? Por mais que tenha acontecido aqui com a voz dele, mas ele é uma lenda. É, é, incrível. E agora eu quero saber, você cantando pra gente, é que a gente quer te ouvir, né? Agora. Você cantou pra Zé de Camargo, vamos cantar agora pro público do Tudo de Bom? Vamos lá. Vou cantar a música, eu fiz a capela com eles, né? Olha aí, agora com o violão, menina, aí que vocês vão ver o que é bonito. Não preciso de amor Eu preciso é ser amado Eu só quero é ter alguém Que me queira amar também E que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só no que nasce atrás dos montes Não clareia uma estrada Eu não faço amor Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer Assim, aqui no oeste Bastante, né? Apodi, Candelária, Zé Sangalo Lá no Mané É, Panamirim já comecei a tocar também Olha, que bacana Bastante lugar Estou tocando já em Natal E sertanejo O natalense ama sertanejo, né? Gosta do forró Mas o sertanejo tem uma grande entrada também Nesses bares É uma ótima possibilidade também, né? Eu tô trazendo bastante o sertanejo Pro pessoal aqui de Natal O alvivão O pessoal gosta do alvivão É, é verdade Você chega no barzinho Tá tocando lá Aquelas no TikTok E eu não Eu tô levando O sertanejo raiz mesmo O pessoal sofrer junto comigo Que maravilha A gente já tá mostrando aqui O contato, né? Da Melissa, tá certo? Pra vocês que querem conhecer Um pouco mais do trabalho Contratar pra shows E a gente vai fazer então Mais um trechinho de uma Vamos lá? Vamos lá Vamos àquela que é Que eu cantei com ele Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma das estações Quero flores em vidas Seu caminho a me iluminar E as cartas de despedidas Não estarei por perto Para enjulgar Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor E eu quero viver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jardim do amor E eu quero viver a vida Eu quero pedir também Uma oportunidade Eu fui convidada Por eles De encarar o Aru Olha aí Cantar com eles Gente que bacana Cantar com mais calma E tal Lá no palco com eles E a gente vai mostrar Quero mostrar esse encontro Aqui no Tudo de Bom E eu estou precisando De ajuda de vocês Para chegar até a produção Do Zezé de Camargo Luciano A diretora já está dizendo Aqui no meu ouvido Que a gente já está entrando Em contato Vai dar tudo certo Esse encontro A gente vai mostrar Agora é só para cima Obrigada viu meu bem Boa sorte Cada vez mais Deus abençoe sempre vocês A sua carreira Obrigada minha querida